Alex Silva de Oliveira É de livre e espontânea vontade Receber Ana Cláudia Palmas Simões Como a tua legítima esposa Promete diante de Deus E diante de todos aqui presentes Amar, honrar Na alegria Na tristeza Na saúde ou na enfermidade Na prosperidade ou na dificuldade Você é fiel até a morte? Sim Foi forte isso aí, hein? Ô Glória Esse Glória aí foi forte Ana Cláudia de Palmas Simões É de livre e espontânea vontade Receber Alex Silva de Oliveira Como teu legítimo esposo Promete diante de Deus E diante de todos aqui presentes Na alegria Na tristeza Na saúde Ou na enfermidade Na prosperidade Ou na dificuldade Até que a morte os separe Sim A entrada das alianças Amém? Amém 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 Amém. 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 Pensa atenção a todos. Por favor. Amém. Amém. Aqui estão as alianças. Amém. Nós vamos orar pelas alianças, amém? Grande Deus Poderoso e eterno E maravilhoso, Pai Aqui estamos nesta aliança, Senhor Consagra, meu Deus, estas alianças Consagra no céu as alianças celestiais, amém? Pois a Ti, Senhor, eu quero apresentar em Tuas mãos A fidelidade, o amor, o carisma Consagra estas alianças em Tuas mãos Abençoa, Pai, poderosamente Que seja eterna a Sua luz Em Tuas mãos eu apresento Ei, nome